A astronomia e várias pessoas foram a um shopping na orla da capital para tentar observar o eclipse lunar mais longo do século 21. O fenômeno teve quase duas horas de duração, mas já que o clima não ajudou, uma estrutura foi montada para transmissão via satélite. Além do eclipse, Marte também está mais próximo da Terra. O planeta vermelho poderá ser observado a olho nu até o final do mês. E o Tomal Notícias fica por aqui. Tudo o que apresentamos você pode rever no portal T5. Fique agora com o SBT Brasil. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Segunda-feira temos novo encontro marcado nesse horário e é claro que eu espero com você. Boa noite e até lá. E aí